Ruma, chama, chama Chegou na festa louca E não para de dançar Dona na boa toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Solta o cornetão que a novinha Mece a ramba E mece a ramba E mece a ramba Bora, bora Pessoal do gol Vem do pé na pisada Viva Vem do pé na piscina 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelinho ok, maquinha tá ok Sobrancelho ok, unha ok Bota no bailão pro desespero do teu ex Bota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelinho ok, maquinha ok Sobrancelho ok, unha tá ok Bota no bailão pro desespero do teu ex 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 Chama! Estourou! Únido, foda, pisada, ao vivo! Parei tão bem, meu parceiro! Chama! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelinho ok, maquinha tá ok Sobrancelho ok, unha ok E brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelinho ok, maquinha ok, sobrancelho ok, unha tá ok Bota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero Chama, meu parceiro Flávio do Paredão São Paulo do Paredão, estamos juntos Samuel do Paredão, abençoado Lerisnal, divulgações Verão, divulgações Cleito, divulgações, estamos juntos, parceiro E vem pro meu piseiro novinho, chega pra cá O paredão tocado, nós botando pra quebrar A poeira subindo na frente do paredão A povinha vai descendo e balançando o abertão E deixa eu ver pro meu piseiro novinho, chega pra cá O paredão tocando, nós botando pra quebrar A poeira subindo na frente do paredão A povinha vai descendo e balançando o abertão E grita, grita, vaqueiro, piseiro, chegou Todo final de semana, tô já pra fazer amor Grita, grita, vaqueiro, eu não abro mão E porró e vaqueira, piseiro no paredão E grita, grita, vaqueiro, piseiro, chegou Todo final de semana, pisar e fazer amor E grita, grita, vaqueiro, eu não abro mão E porró e vaqueira, piseiro no paredão E vem pro meu piseiro novinho, chega pra cá O paredão A poeira subindo na frente do paredão A povinha vai descendo e balançando o abertão E vem pro meu piseiro novinho, chega pra cá O paredão tocando e nós botando pra quebrar A poeira subindo na frente do paredão A povinha vai descendo e balançando o abertão E grita, grita, vaqueiro, piseiro, chegou Todo final de semana, pisar e fazer amor E grita, grita, vaqueiro, eu não abro mão E porró e vaqueira, piseiro no paredão E grita, grita, vaqueiro, piseiro, chegou Todo final de semana, pisar e fazer amor E grita, grita, vaqueiro, eu não abro mão E porró e vaqueira, piseiro no paredão Uhul! Sem mais um recetorão E do pé da pisada, vivo Chama! Chama, chama, chama O que me fizeram O estado do coração de Pabujú Ela pediu uma botada, com força e com talento Capetei sua mensagem maluca no movimento Era uma faixa sacanagem, ela queria uma botadinha Empinava a rabeta e eu dava uma trucadinha Só catucadinha, só catucadinha Só catucadinha, só catucadinha Bate o bar de lentamente E só catucadinha, só catucadinha Bate o bar de lentamente Aquela mexidinha, só catucadinha Só catucadinha Bate o bar de lentamente E só catucadinha Aquela mexidinha Chama Estou, ô menino Pera a rabeta e o garçom Ela pediu uma botada, com força e com talento Capetei sua mensagem maluca no movimento Era uma faixa sacanagem, ela queria uma botadinha Empinava a rabeta e eu dava uma trucadinha Só catucadinha Só catucadinha Bate o bar de lentamente E dando aquela mexidinha Só catucadinha Só catucadinha Bate o bar de lentamente E dando aquela mexidinha Só catucadinha Só catucadinha Só catucadinha Bate o bar de lentamente E se embora, se embora, se embora Chama Até o divulgações Até o divulgações Cama mais um assim Paredão BM De novo assim Safada Como é que tem coragem de falar na minha cara E faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma de água Eu só te bebo com um espelho pelado Não importa a hora, pode ser de madrugada Olha que eu me amarro na tua sentada Oh, que menina levada Com o seu perfume quando botou na estrada Sabe, não vejo sua cara de safada Fica comigo que eu quero te ver chapada Fica comigo que eu quero te ver chapada Fica comigo que eu quero te ver chapada Safada Como é que tem coragem de falar na minha cara E faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Sultada Ela é uma de água Eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Olha que eu me amarro na tua sentada Oh, que menina levada Sinto teu perfume quando botou na estrada Sabe, não vejo sua cara de safada Fica comigo que eu quero te ver chapada Oh, que menina levada Vá do moquinho Vá do doquinha Vá do doquinha Serra do chagamini Churrascaria do pouco Vá Morena da cintura fina, se quer ser minha namorada Se você agarra com véi, garanto não vai ganar Então tem meu cavalo que hoje vai ser pressão Simbora pra ver onde é dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o habitão, desse jeito vê se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o habitão, desse jeito vê se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o habitão, desse jeito vê se acaba Oi chavada, ela pegou chavada, empinando o abertão, desse jeito vai te acar Chama no briseu Morena da cintura fina, tu percebe a namorada, se se agarrar com o velho, garanto não paga nada Então não tem meu cavalo que hoje vai ser pressão, simbora beber um pé dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada, empinando o abertão, desse jeito vai te acar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada, empinando o abertão, desse jeito vai te acar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada, empinando o abertão, desse jeito vai te acar Maridão BN, rompendo da próxima, fazer papai, então tamo junto Chama mais uma Chama mais uma Você rebola bem, você quebra bem, faz sempre que eu te olho e vem dançar comigo, vem de ser Você rebola bem, você quebra bem, faz sempre que eu te olho e vem dançar comigo, vem, 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 vem Faz sempre que eu te olho e vem dançar Treme, sobe, desce, treme, 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 vai meu bem Vem, 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 vem dançar comigo, vem, 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 vem Você rebola bem, você requebra bem Faz tempo que eu te olho e venha dançar comigo Vem, 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 vem Faz tempo que eu te olho e venha dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Vem, vem, vem Chama no Véberga Tchau, tchau. E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado é que o menino aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu coxa Vem, 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 chama Um ano depois meu parceiro faz o paredão, tamo junto Ver isso na divulgação E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado é que o menino aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu coxa Pra gente se divertir, pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado é que o menino aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu coxa Vem, vórra, vórra, vórra Que rascaria pro chico nela, vórra E você, meu lindo, você é A verdade, não tem como eu ajudar com a metade Se você quer colocar, e tem outra em meu lugar Te deixo livre pra viver E não prometo de esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Que era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com você E quando der saudade vou dormir Oh, oh, sim E quando perceber que eu não vou Aí não vai achar um novo amor Aí vai acertar que é o fim Oh, oh, sim Se você quer colocar, me deixe livre pra viver Não prometo de esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com você Oh, oh, sim E essa hora que vou dormir com você E quando perceber que eu não vou Aí não vai achar um novo amor Aí vai acertar que é o fim Com você Oh, oh, sim Oh, oh, sim Oh, oh, sim Oh, oh, sim Eu sabia que ela viria E longe de cima nem sobra a mim E tá lotada de mulher bonita Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio de saudade Tudo pra dar um recado Tá rolando o bala e vai do nove em nove Eu faço E o outro vai ver Mas você é na dentro do carro Oh, 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 sim Mas ela vem Saculejando a raba Vamos na brava Mas eu só vou te rolar meu bem Só vou te rolar meu bem Mas ela vem Saculejando a raba Na pente do seu neném Vamos na brava Só vou te rolar meu bem Só vou te rolar meu bem Só vou te rolar meu bem E eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim E tá lotada de mulher bonita Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio de saudade Tudo pra dar um recado Tá rolando o bala e vai do nove em nove Eu faço E o outro vai ver E o outro vai vir Mas você é na dentro do carro Oh, 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 oh-oh Saculejando a raba Na pente do seu neném Oh, eu tô te rolar meu bem Mas eu tô te rolar meu bem Só vou te rolar meu bem Só vou te rolar meu bem Nunca pego a luz Parei tão bem Montanha da Boche, meu partido falo Fitorobi